Hoje tudo acaba e entre nós chegou o fim Não te peço nada só que te lembres de mim Como aquele alguém que sempre te amou Não como um ninguém ou só mais um que por ti passou Se não fui o amor que tu escolheste para ficar Faz-me este favor já que mais nada me queres dar Para onde quer que vais e a quem falas de mim Mente em tudo mais menos naquilo que eu senti Foi amor, foi amor, nunca digas que não foi Foi amor, foi amor, eu vivi só por nós dois Foi amor, foi amor, não te esqueces de lembrar Tudo fiz para este amor não acabar Foi amor, foi amor, nunca digas que não foi Foi amor, foi amor, quer no antes ou depois Foi amor, foi amor, não te esqueces nunca mais Não é por falta de amor que tu te vais Hoje tudo acaba já que tu quiseste assim Não peço mais nada só que te lembres de mim Não como melhor Se o fui eu não sei Seja como for nunca te esqueces do que eu dei Foi amor, foi amor, nunca digas que não foi Foi amor, foi amor, foi amor, eu vivi só por nós dois Foi amor, foi amor, não te esqueces de lembrar Tudo fiz para este amor não acabar Foi amor, foi amor, nunca digas que não foi Foi amor, foi amor, quer no antes ou depois Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, não te esqueces nunca mais Não é por falta de amor que tu te vais Foi amor, foi amor, foi amor, nunca digas que não foi Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, não te esqueces de lembrar Tudo fiz para este amor não acabar Foi amor, foi amor, nunca digas que não foi Foi amor, foi amor, quer no antes ou depois Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, não te esqueces nunca mais Não é por falta de amor que tu te vais Foi amor, nunca digas que não seja Foi amor, nunca digas que não foi Não te deixo, tomorrow fifteen Porque eu te ne Sei que não ia